O Brenner tá um pouco ocupado agora. Onde quero estar? Você pode cantar pra ele, por favor? Não. Fala família, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, é o seguinte, hoje eu vou fazer uma trollagem com a minha namorada. O vídeo é basicamente isso mesmo, tipo, como vocês viram aí no título, eu vou tentar fazer uma trollagem com ela que é usando a voz do Google Tradutor. Para quem não sabe, a voz do Google Tradutor é essa. Oi, eu sou o Google Tradutor. Essa é a voz do Google Tradutor e eu vou utilizar ela hoje pra trollar a minha namorada. Eu vou ligar pra ela e vou colocar algumas frases aqui pré-estabelecidas, né, no Google Tradutor. Já vou deixá-las prontas pra quando ela atender, eu começar a usar só o Google Tradutor pra falar com ela. Então, meio que vai ser uma voz feminina falando com a minha namorada. Ela vai achar que alguma outra menina tá com o meu celular e tá falando com ela. E eu tenho certeza que ela vai ficar com muitos ciúmes, porque ela é muito ciumenta. Ela é muito ciumenta, sério, muito ciumenta. Antes de começar esse vídeo, já deixa o like aí embaixo. Tem muita gente que esquece, acaba o vídeo e nem deixa o like. Então deixa o like aí se vocês quiserem mais trollagem aqui no canal, demorou? Me segue no Instagram pra vocês terem um contato mais direto comigo, pra gente poder conversar, trocar uma ideia. Me segue lá no Instagram, é esse que tá aparecendo aí pra vocês. Mas enfim, chega de enrolação. Vamos começar esse negócio aqui. Vamos primeiro deixar algumas frases pré-estabelecidas aqui no Google Tradutor. Pra quando ela ligar, eu não ter que escrever a frase toda completa. E simplesmente colocar pra tocar e aí ela fala como se fosse ao vivo mesmo. Pensando nesse contexto, já vamos criar as frases aqui certinhas pra ter um diálogo perfeito. Olá, quem fala? Vamos testar pra ver. Olá, quem fala? Nossa, perfeito. Aí eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou abrir uma outra guia e vou deixar todas prontas aqui já com as frases escritas. Então eu vou escrever todas as frases aqui e quando tiver tudo pronto, eu volto com vocês pra gente ligar pra ela e ver qual vai ser a reação dela quando outra menina atender meu telefone. É nóis. Beleza, galera. Já fiz aqui as frases e eu acho que ficou muito bom. Eu coloquei aqui, olá, quem fala, né, pra quando ela ligar pra mim. Coloquei aqui várias outras frases, tá vendo? Coloquei um não, um sim, sei lá, pra caso ela pergunte alguma coisa, sei lá. Se ela falar alguma coisa que eu não tenho resposta aqui, eu vou escrever correndo na hora pra ver se dá tempo. Vamo ver como é que vai ficar essa trollagem. Vamo ligar pra ela então e vamo ver como que vai acontecer essa trollagem. Ó, ligando, ó. Liga bem. Olá, quem fala? Diga bem. Carol, com quem eu falo? Uai. Cadê o Brenner? O Brenner tá um pouco ocupado agora. Uai, como assim, ocupado? O Brenner tá um pouco ocupado agora. Não. Como assim, não? Não. Quem é? Você é amiga dele? Eu que te pergunto, né? Carol, com quem eu falo? Você pode passar pra ele, por favor? Não. Não, você deve tá brincando com a minha cara. Sim. Passa pra ele? Onde que ele tá? Brenner tem uma menina aqui falando que é sua namorada. O Brenner tá um pouco ocupado agora. O Brenner tá um pouco ocupado agora. O que é ligado que eu tô atrasando? Quem é? Carol, com quem eu falo? Eu sou a Natália, namorada dele. Você pode passar pra ele, por favor? Você é amiga dele? Eu acabei de falar que eu sou a namorada dele. Brenner tem uma menina aqui falando que é sua namorada. Você manda ele me ligar, por favor? Ó, ela desligou, véi. Eu tava escrevendo uma outra frase, eu tava escrevendo uma frase diferente, sei lá, pra tentar deixar ela com mais ciúmes ainda e ela desligou. Mano, acho que ela ficou muito bolada. Meu Deus do céu. Será que eu tento ligar de novo? Vou tentar ligar de novo. Eu vou criar outras frases aqui, gente, e vou ligar pra ela de novo. Então, daqui a pouco eu volto com vocês. Tá, galera, consegui. Vamos tentar ligar pra ela de novo, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Gente, gente, ela tá ligando. Ela tá ligando agora. Nem precisei ligar pra ela, ela já tá ligando. Vamos atender aqui, ó. Oi? Alô? Fica desligou assim. Fica desligou assim. Vem pro caldo, Brenner. Você pode vir também? Eu sou o Brenner. Quê? Vou passar pra ele e esperar um minuto. Ele não faz oito plano nisso. Eu sou o Brenner. Eu posso falar com ele? Eu sou o Brenner. Eu sou o Brenner. Eu posso falar com ele? Alô? Oi, o que é isso? Isso o quê? Isso é o menino da escola. Ah, esse aqui? Que falou com você agora no telefone? É. É o Google Tradutor. Fala de mentira. Tô falando sério. É o Google Tradutor. Você acha que não tem um braço? Eu tô falando sério. Você não viu que as frases são todas iguais, não? Não. Não tô acreditando. Não sei. É trollagem, meu amor. Nossa, eu tava até mais nova que eu nem percebi. Tá vendo? É trollagem. Tá vendo o nível de ciúmes que você tem? Você não percebeu que a voz era meio lenta? Sei lá. Nada? Não sei. Eu nem percebi. Você não conseguiu nem perceber, né, amor? Caiu na trollagem. Falar nada. Como você se sente caindo em outra trollagem aqui no canal? Eu falei que eu ia te trollar de novo. O pessoal pediu e eu tive que te trollar de novo. Toda vez. Toda vez, né? Eu vou começar a não acreditar agora. A não o quê? A não acreditar agora. Ué, mas isso aí você já devia fazer, ué. Você tá acreditando. É porque você tá caindo na trollagem. Não fala nada com você, não. Dá um oi pra galera aí. Oi. Então tá, meu bem. Vou terminar o vídeo aqui. Beijo. Tá bom, tchau. Véi, a trollagem deu certinha, mano. Ela caiu muito na trollagem. Ela achou muito que era uma outra menina que tava falando pelo meu celular, véi. Meu Deus do céu. Eu já trolei muita gente com a voz do Google Tradutor. Só que eu nunca tinha gravado. E aí eu decidi fazer essa trollagem aqui com minha namorada e gravar pra vocês. E eu acho que ficou muito legal. Se vocês quiserem que eu trolle mais alguém usando o Google Tradutor, deixa muito like aí embaixo. E comenta aí também quem que vocês querem que eu ligue com a voz do Google Tradutor. Mas então é nóis. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Eu posto vídeo toda semana aqui pra vocês. Assiste outro vídeo que tá aparecendo aí em algum lugar na tela pra vocês. Tem muito vídeo legal aí no canal. Demorou? Então é nóis. Um beijo. Amo vocês.